PPPP-Cell Chegou pra gente votar Pra vereador, PPCL vai ganhar Facinha, é só digitar 5523, depois confirmar Se você quer cultura, o PPCL não nega Com o PPCL na luta, a gente não arrega É nossa liderança, no sangue ele carrega Esporte e emprego, PPCEL entrega Vem, PPCEL eu voto assim Vou nele, tô a fim, é brinco assim Vem, 55123, agora é a nossa vez Pra ver e a dor, 55123 é PPCEL 55123, 55123 55123, pra ver e a dor, 55123 e vou Eu vou nele votar, com ele até ganhar E assim eu vou lacrar, votar e confirmar Chegou pra gente votar, pra ver e a dor, PPCEL vai ganhar Facinha, é só digitar 55123, depois confirmar Se você quer cultura, o PPCEL não nega Com o PPCEL na luta, a gente não arrega É nossa liderança, no sangue ele carrega Esporte e emprego, PPCEL entrega Não tá de brincadeira, é, vai a luta sem canseira Tem pouco tempo nessa estrada Vem, querido, tá preparado Não tá de brincadeira, é, vai a luta sem canseira Tem pouco tempo nessa estrada Pra ver e a dor, 55123 e o PPCEL 55123, 55123 55123, pra ver e a dor, 55123 e vou Eu vou nele votar, com ele até ganhar E assim, eu vou lacrar, pra ver e a dor, 55123 e vou 55123, PPCEL vereador, já chegou a nossa vez Esse voto é de amor, pela luta que ele fez Vou votar de coração 55123, PPCEL é nosso irmão Vem comigo então, segue junto irmão Não se perca não, ele é campeão Homem lutador, ele é vencedor E com ele eu vou, ele vai ganhar, fechou? 55123, 55123, 55123, pra ver e a dor, 55123 e vou Eu vou nele votar, com ele até ganhar E assim, eu vou lacrar, pra ver e a dor, 55123 e vou